Então, a gente tem que fazer uma missão, opa, tem um carinha aqui, não, tô só, tô só passando, isso, opa, nem, nem olha pra mim, isso, deixa eu ver, nem tô atrapalhando, nem, vamos cá, isso, vamos lá ver qual que é a missão. Aqui tem alguns templários, eu acredito que nessa marcação vermelha é dos templários, os guardas dos templários, quanto as amarelas são dos guardas de Istambul mesmo, Tá, não é aqui, aqui tem que subir, boa, quem que tá me vendo? Ah, era pra cá, desci, 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 cara, boa, Vamos ver aqui o que que é a Cidgana quer. I have seemed happier men than the gallows. Eh, crack wise elsewhere, Ed, indignant. Today the Byzantine stole half a year's worth of coin from us. Me dispiace, can I help? Perhaps, for centuries, my people have been slandered and insulted, labeled witches and warlocks. Well, so be it. We will not run from these lies anymore, but embrace, encourage these rumors, for it is better to be infamous than ignored. I like the sound of that. Here is my plan. Every man who touched that chest of coins must die, but discreetly, as if cursed by a Pagan hex. The Romani curse becomes our blessing. Perhaps then, people will leave us be. So, envenenem todos aqueles que usarem tocar, o que é isso? Tá, esse vai ser chatinho, que tem que usar o da maldição, o da, o de veneno. Tá. Tá. Ué? Você até é filho? Conheço? Ah, é, aqui é o cara. O cara dos Templars. Ele vai ficar enchendo o saco mesmo. Pronto, filho. Pronto, filho. Quer o quê? Ó. Vem sozinho, não. Se vier, tem que vir... Deixa eu selecionar aqui Aqui Que daí quando chegar alguém já vai ser envenenado E poucas Quadratar É, pra onde eu tenho que ir? Pra quem ousar tocar no negócio Vamos lá, cadê o negócio? Deixa eu ver se no mapa aparece alguma coisa Não aparece nada Então vamos andar com elas aí Ver o que acontece Ah, aqui aparece Roubaram um baú de ouro cigano Envenenem todos aqueles que ousarem tocar no baú Mas... São esses caras aqui Se for esses caras, não tem munição pra tudo isso Ah, acho que são os caras lá na frente Não tem um barulho Você conhece o antigo nirbalat? O rabbi estava pensando em vender isso E isso é um barulho Não tem um barulho Não tem um barulho E isso é um barulho Não tem um barulho E isso é um barulho E isso é um barulho Pronto Onde já foi? O que está acontecendo? Ele está aqui? Olha, louco Tocou Tocou Nois Puts, foi detectado Deixa eu esperar ali virar um pouquinho Vamos mais rápido aí, pessoal Tentar perder os caras Ah, tá Eu sempre tenho que seguir o cara até aqui Dá uma licencia, filha Fica na frente, hein Boa O que está acontecendo aqui? É isso que é um romano? É isso que é um romano? É isso que é um romano? É isso que é uma boa ideia Ai, mais um Mais um camo, hein Sem ser visto O cara sabe que era só eu ter lido antes Que não ia ter dado aquele erro Ah, tem um doce, tá Sai da frente, criatura Boa Boa É, loucão Loucão É, é um tolo mesmo Recupere o valor Se está alerta, é fogo Se está alerta, é fogo Muito bem Muito bem Muito bem Aqui está cheio de gente, cara Você acha que é ofensivo? Eu acho que é engraçado Minhas pessoas são da Pérsia e da Pérsia E além Mas, de alguma forma Tão correndo do baú Porra, nada aí Ficou bem As pessoas são rápidas em julgarem E lentamente em corrigir As pessoas são estúpidas Às vezes É verdade Ezio A resposta simples é sempre a melhor Esse cara Literalmente acharam que era amortiçado Você deve contá-lo Assure-se que tudo está lá Oh, você tem nossos graças, Ezio E você pode contá-nos de aqui para fora Para qualquer coisa A qualquer momento É bom saber Se eu preciso, dizer Para comprar um pouco de dinheiro Eu vou perguntar Cuso para contratar e diminuir Desbloquear a arma Nossa, vou ter que fazer tudo isso daqui depois É, acho que o que vai demorar mais é usar as dez Ciganos nos boards No interior eu quase não usei as As Meritrizes Não lembro qual que era O termo Tá Então essa era uma missão A outra missão É lá No norte É isso mesmo É isso mesmo